Volta aqui ao Brasil, filho do ex-ministro Edson Lobão, é alvo de uma nova fase da operação Lava Jato, perdão. São 11 mandados de busca no Distrito Federal, São Paulo, Maranhão e no Rio de Janeiro. Vamos voltar com Raquel Amorim. Oi, Raquel. É isso, Glória. As equipes da Força Tarefa estão neste momento no Leme, na zona sul aqui do Rio. De lá, vão levar cerca de 150 obras de arte. Márcio Lobão é investigado pelo uso das peças para lavagem de dinheiro. O repórter Pedro Durand está acompanhando essa operação. Conversa agora ao vivo com a gente. Pedro, já tiraram as obras do apartamento? Conta. Pois é, Raquel. Estão tirando neste momento as obras do apartamento. A Polícia Federal está acompanhando esse trabalho aqui. Teve que contratar uma empresa qualificada, especializada nesse tipo de transporte para conseguir embalar todas essas obras de arte e carregar elas até o depósito onde elas vão ficar guardadas para que tenha uma decisão judicial sobre o destino dessas obras. Eu vou pedir para o Leandro Santana mostrar para vocês aqui. Olha a quantidade de obras de arte que já tem carregadas neste caminhão. E isso, para vocês terem uma ideia, é só a metade do que está dentro do apartamento. A cada momento chegam mais obras de arte. Vocês veem aí o pessoal carregando todas essas obras de arte. Foram apreendidas na Operação Vernissagem. A primeira fase da Operação Lava Jato neste ano de 2021. Justamente mandados de busca e apreensão expedidos por Curitiba, pela central da Lava Jato lá em Curitiba, que vieram aqui para o Rio de Janeiro, no bairro do Leme, onde Márcio Lobão, filho do ex-ministro Edson Lobão, tem um apartamento no 15º, penúltimo andar desse prédio, uma área de alto padrão aqui no Rio de Janeiro. Vocês veem aí Roberto Guinha, Marcelo Vaz, os nomes dos pintores do lado de fora das obras. Já teve obra do Cândido Portinari retirada aqui, Valtercio Caldas, Vânia Mignone, várias obras retiradas, algumas esculturas também. Vocês veem que são não só os quadros de pintura, mas também algumas caixas. Nessas caixas têm esculturas que estão todas sendo apreendidas pela Operação Lava Jato, nessa que é a fase de número 79 da Operação Lava Jato. A gente está mostrando aqui para vocês, em primeira mão, essas imagens da apreensão feita, muitas obras aqui retiradas do apartamento. Isso porque essa fase da Operação Lava Jato, ela apura corrupção na Petrobras e também na Transpetro. Além do Márcio Lobão, o outro filho, Edson Lobão, filho do ex-ministro, também é alvo desta operação, que não só aqui no Rio de Janeiro, mas em outros lugares do país, como o próprio Distrito Federal, a cidade de Angra dos Reis, aqui no Rio de Janeiro, e o Maranhão, tiveram operações de busca e apreensão da Polícia Federal. Foram apreendidos um helicóptero, vários carros de luxo também, justamente patrimônio da família Lobão, que está sendo levado para um depósito da Polícia Federal. Aqui no Leme, são cerca de 150 obras, uma fonte da Polícia Federal disse isso, uma pessoa que acompanha a operação disse isso para a nossa repórter, Paula Martini, e a gente está, nesse momento, acompanhando essa operação. Para se ter uma ideia, a Polícia Federal estima que foram pagos 12 milhões de reais em propina, em contratos da Transpetro, entre 2008 e 2014, justamente no âmbito da Operação Lava Jato. e que esses pagamentos, o dinheiro era lavado por meio da compra dessas obras de arte e também de imóveis, justamente por isso a apreensão de todo esse patrimônio. Márcio Lobão, inclusive, foi preso em setembro de 2019, já tinha tido 84 quadros apreendidos, como obras dos artistas de arte contemporânea, Beatriz Milhazes, Andréa Varejão, todas essas obras foram apreendidas lá em 2019, mas ainda faltou muita coisa, é o que vocês estão vendo nas imagens agora, desses objetos que estão sendo apreendidos aí, uma obra de Jarbas Lopes, que estão sendo levados para um depósito da Polícia Federal e não param de chegar aqui, viu, Daniela, Glória, Raquel, tem vasos de porcelana que estão chegando agora, são duas unidades de vasos que vão ser colocadas nesse caminhão e pode ser que seja necessária mais de uma viagem para conseguir carregar tudo isso, já que não é pouco, a ideia da Polícia Federal é conseguir levar esse patrimônio todo embora para poder tentar compensar o que foi desviado dos cofres públicos nesses desvios de propina, de corrupção, tanto na Petrobras quanto na Transpetro. Raquel, Daniela e Glória. Obrigada, Pedro, é impressionante as imagens mostradas agora pelo repórter Pedro Duran, muita coisa, né, obras de arte milionárias usadas para lavagem de dinheiro. Dani e Glória. Não, as imagens ao vivo, o flagra aí do Pedro Duran e da equipe dele, inclusive, se o Pedro puder vir aqui rapidinho, só para trazer o nome do cinegrafista, o repórter cinematográfico que está com ele, porque é um excepcional flagra. Pedro, dá o nome aí do time que, junto com você, conseguiu essas imagens ao vivo aqui para a gente. Caminhão vai ter que fazer duas viagens, minha gente, provavelmente, para dar conta de todas as obras de arte e objetos de valor que foram pegadas, quer dizer, apreendidas, perdão, aqui, é tanta coisa que até a gente tropeça no português, que foram apreendidas pela Polícia Federal nessa nova fase da Lava Jato, exatamente, focada aí na família Lobão. Pedro? É o Leandro Santana que está acompanhando aqui com a gente, a gente chegou por volta da 1h da tarde, mas a Polícia Federal chegou às 6h da manhã aqui, por isso, a equipe da Paula Martini acompanhou os primeiros passos dos agentes da Polícia Federal. Eles tinham a intenção de tirar tudo na parte da manhã, Daniela e Glória, mas aí não deu tempo, tiveram que fazer uma pausa para o almoço, porque realmente é muita coisa, e só agora estão conseguindo terminar de encher o caminhão com a primeira metade dessas obras de arte que vão ser levadas daqui, essas imagens feitas pelo nosso repórter cinematográfico, Leandro Santana. Daniela e Glória. Fechado, meu caro. Está aí crédito, então, para o Pedro Duran e o nosso repórter cinematográfico, Leandro, muitíssimo obrigada.